Vou pegar o link da life Carrega life Carrega Baby Vai tomar bala Vai tomar bala Vai tomar bala O Robin Vai tomar bala Vai tomar bala Vai tomar bala Tipo Cai o shock Shock said Não É não? É equipe de quem mano? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles fazer o que? Vai dando aquele balão no Snipe Vai chegando no Fido, vai chegando no roxirão Já vem ele, é aí o tribo, vai dando aquele balão Já vai chegando no líder, vai puxando, vai líder, vai pulando Vai dando aquele balão, cadê? Vai tomar essa, vai chegando tudo Ih, já caiu no balão, só sobrou ele, caiuzinho Caiuzinho, vai dar aquele balão Samuel Vai tomando as costas, só tá ele vivo Só tá ele vivo do squad do triplex Aqui é o R.O. R.O. 77 Tá pegando um zão, os meninos tão lá embaixo Já vai metendo o balão, vai dando aquele balão no Rick Vai tomando as costas, vai jogando demais Já vai chegando ali ele, risicado Vai salvando o Rick ali Vai salvando o Rick Em cima do morro, é complicado o moleque vai meter bala, hein Já tá metendo bala, o chico, chico, vai jogando demais Tá em cima da petrona, o moleque vai pegar de costa do Rick Já tá chegando ele Tá chegando ele, bulu Kelu Kelu jálio Não vai agenhar no gelo, perpí Não vai agenhar no gelo que eu fiz Bojado, bojado, bolo, bala, 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 bala É puxando, mentira Mentira É buuuuui Ah, não sei o que, mano O que aconteceu aqui, cara? O que aconteceu aqui, cara? Oxi O que que aconteceu aqui, cara? Ué Ué O que que aconteceu? Oxi Os caras foram eliminados, cara Oxi Ué 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 Como assim, Garena? Me explica, me dá a explicação, Garena? Calma aí, trap É buuuuui Cara, não sei o que é, mano. O que aconteceu aqui, cara? O que aconteceu aqui, cara? Oxi! O que aconteceu aqui, cara? Ué! Ué! O que aconteceu? Oxi! Esse cara foi eliminado, cara. Oxi! Ué! 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 Como assim, Garena? Me explica, me dá a explicação, Garena. Acabou, trape. Ainda sem entender nada que aconteceu naquele boi. Tá bom? Tô sem entender nada. Tá bom, Garena? Sem entender nada. O que aconteceu? Mas tudo bem, né? Deixa eu ir lá, mano. Pegar o ID já. Já volto. O que aconteceu? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto